Quem fala sobre esse assunto agora é a Denise Coelho, que é superintendente de crédito do Banrisul. Muito bom dia, superintendente. Bom dia. Bom dia a todos. Superintendente, o que motivou o Banrisul a fazer este tipo de investimento no segmento de óleo e gás? Eu vou dar uma contextualização. A Petrobras criou um programa denominado Progredir em 2011, que tem por objetivo criar condições favoráveis para concessão de crédito para os fornecedores de bens e serviços da cadeia produtiva da Petrobras. Esse projeto iniciou em 2011, foi um projeto piloto com a participação inicial de seis bancos parceiros. Finalizado o projeto piloto, em agosto de 2012, o Banrisul ingressou nesse projeto da Petrobras, sendo mais um banco parceiro do Progredir. A partir do ingresso do banco nesse programa, que faz um ano que nós estamos participando, nós já aportamos R$ 188,7 milhões em crédito, ou seja, financiando projetos. Isso em um ano apenas. Em um ano, projetos e empreendimentos voltados aos setores de tecnologia, engenharia, comércio e indústria de óleo e gás. Então, é uma participação relevante do Banrisul no programa, considerando que é um ano de participação. E vem o banco, então, realmente atuando como um agente importante no desenvolvimento econômico e social das regiões onde atua e financiando esses projetos relevantes também para o nosso Estado. Agora, como é que as empresas acessam essas operações de crédito? É bem importante isso. Hoje existe um portal que foi criado também pela Petrobras, que é um ambiente formal, onde as empresas acessam. Qualquer empresa que tenha contratos com a Petrobras, que tenha interesse de se cadastrar no programa e de alcançar essas condições de crédito, elas aderem nesse portal, que é o portal Progredir. Ela vai escolher um dos bancos parceiros para fazer a sua adesão, cadastra os seus contratos na Petrobras, nesse portal, e a partir disso a Petrobras confirma os seus contratos e ela está apta para solicitar crédito e fazer cotações no portal com todos os bancos que participam. Agora, quando há investimento, há também trabalho e renda. Exatamente. E esse é o papel importante do financiamento desses projetos da Petrobras. E, na verdade, a metade sul do Estado é que está sendo beneficiada. Então, com essas operações de crédito, porque as empresas que estão trabalhando na indústria naval estão, a maioria, sediadas lá. Exato. Esses investimentos, eles são importantes também na formação do polo naval. Isso é bem importante, do Jacuí também, e acho que é um grande incentivador para esse momento que a gente está vivendo no país e no Estado. Agora, para o próximo ano, já tem previsto um volume maior de recursos para esse segmento de óleo e gás? Não existe uma limitação na ótica de programa e de recursos dos bancos para aportarem nesses projetos. O que é importante é a continuidade desses projetos, as empresas se cadastrarem no portal para estarem habilitadas ao programa. Agora, que retorno o banco tem como instituição financeira com esse tipo de investimento num segmento que está em franco crescimento no país? É extremamente importante para o banco estar participando desse programa. É um momento importante para o país e o banco está exercendo o seu papel de um agente fomentador da economia e um agente também que contribui para a sociedade, para o seu crescimento. Agora, esse tipo de investimento também pode contribuir para um saldo positivo no final do ano? Com certeza. Com certeza. É importante e o banco está realmente trabalhando firme nesse programa e desenvolvendo o seu papel. e o banco está realmente trabalhando firme nesse programa.